Governo Municipal, Prefeito Geová Madeiro, construindo a terra de todos nós. O Prefeito Geová Madeiro entregou com muita alegria e satisfação a Delegacia de Polícia Civil em nosso município. Toda equipada, a delegacia contará com uma delegada titular, dois inspetores e um escrivão. Mais uma conquista. Um momento muito importante para a nossa população. Eu acredito que os três gargalos principais da gestão pública nesse momento no país seja saúde, educação e segurança pública. Nesse momento, o senhor Tabosa dá um passo muito importante em relação à segurança pública. Com a delegacia da Polícia Civil, com o escrivão, com dois inspetores, delegado, funcionando. Você vê aqui pelas imagens, a delegacia está toda equipada, uma viatura nova. Então, esse é um momento muito importante. Municípios, de maior porte do que o nosso, não tem uma delegacia tão estruturada quanto a nossa. Então, esse é um motivo de agradecimento. Agradecer o governador Camilo Santana, agradecer os nossos deputados de Alva Mota, Mauro Filho. Agradecer a toda a equipe da Polícia Civil, na pessoa do Dr. Everardo, delegado-geral da Polícia Civil. E o Dr. Marco Aurélio, que é o comandante da DPI Norte. Muito obrigado a todas essas pessoas que fizeram que esse momento seja realidade hoje no nosso município. É uma parceria que nós fazemos aqui com o governo do Estado. E muito obrigado, Mons. Tabosa. É isso aí, construindo a terra de todos nós. E vamos, Mons. Tabosa. Mais um sonho realizado. Resultado do empenho e dedicação do deputado Geová Mota. Mais uma vez, Geová mostra o seu compromisso com o povo taboense. Primeiro agradecimento ao povo de Mons. Tabosa. Por mais uma vez estar aqui, como deputado, representando. Tudo que a gente fizer vai ser pouco para esse município. E a chegada da delegacia civil é a chegada da Polícia Investigativa. Mons. Tabosa está tendo esse privilégio, graças a alguma do Camilo Santana, a tendo aqui o prefeito Geová Madeiro, que nos encaminhou esse pedido com seus vereadores. Nós tivemos o cuidado de criar a lei na Assembleia, que a delegacia do Mons. Tabosa está realmente criada de fato de direito. Onde tem na Assembleia é uma lei criada. Portanto, a delegada que veio para cá, se você tem uma ideia, apenas dois delegados foram nomeados para o Seara agora. Um para Mons. Tabosa e outro para o Quixadá. Mostra o carinho, o respeito e o reconhecimento do governo Camilo Santana por esse município. Então, fico feliz mais uma vez estar aqui junto com o deputado da lei, agora Mauro Filho, federal, também representante eterno de Mons. Tabosa, anteriormente com o Estado do Água, com o federal. E eu também, juntamente com o prefeito Geová Madeiro, só tenho que agradecer a esse povo, ao governador, doutor Everardo, doutor Marco Auréa, doutor Mariano, que é delegado, por estar dando agora, a partir desse momento, mais segurança para o município de Bolsa da Mons. Nosso deputado federal eleito, Mauro Filho, também foi fundamental para este antigo sonho da população. Essa é a concretização de mais uma ação que nós estamos realizando, o governo do Estado do Ceará, o deputado federal Mauro Filho, o deputado estadual Geová Mota e esse extraordinário prefeito do município de Mons. Tabosa, que chama-se Geová Madeiro, essa confluência de ação, ou seja, a união de ação de todos nós junto ao governo do Estado do Ceará é o que permite concretizarmos hoje um desejo antigo da população de Mons. Tabosa, que era ter a polícia de investigação estruturada, não na sua plenitude, mas aqui tem delegada, aqui vai ter escrivão, vai ter espetor, vamos ter estrutura de viatura para fazer as investigações. Tudo isso vai dar à população de Mons. Tabosa, que estava acostumada com o deputado Mauro Filho, que agora está fazendo a estrada até Boa Viagem, que está terminando de construir a escola, que está ampliando o hospital e que, sobretudo, passadas as eleições, a você, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador, minha cara juventude, comerciantes, de Mons. Tabosa e estudantes, passadas as eleições, nós estamos aqui agora, nesse instante, não só agradecendo a confiança de todos vocês, mas reafirmando o meu trabalho de continuar nesses quatro anos, fazendo muito, mas muito mesmo, por esse município querido que eu comecei minha vida na vida política cearense e brasileira, que é Mons. Tabosa. Muito obrigado a vocês. Governo Municipal, Prefeito Geová Madeiro, construindo a terra de todos nós.